Então pessoal, nós estamos aqui agora na parte 3. Nessa última parte, na parte 2, a gente construiu a nossa pasta com a enzima, com o nosso ligante nesse formato PDBQT, o CONF que já está programado para essa quantidade de combinações, que é 20, é bem rapidinho, mas quando for para vocês realizarem a ancoragem realmente de validação, isso aqui é só um teste mesmo, eu sugiro a vocês que coloquem de 50 a 100, inclusive também para quando vocês testarem os derivados que vocês construírem, as moléculas mesmo que vocês construírem para fazer algum teste de ancoragem. Por quê? Porque quanto maior, melhor a especificidade, melhor a interação resultante, seus resultados ficam bem mais específicos, ficam mais característicos mesmo daquela interação que você deseja executar. Então é o seguinte, a gente fecha aqui, nós temos nosso vina e vina split, tudo bem? Esses dois aqui não podem faltar nessa pasta que senão o programa não roda. Seguindo esse cronogramazinho, esse roteiro, a gente percebe aqui que depois que a gente faz essa caixinha, a gente vai abrir um comando cmd, tudo bem? A gente vai digitar a tela cd na tela cd e colocar o caminho da pasta do docking, tudo bem? E dar enter. Quanto menor o tamanho que você colocar nessa pasta, ou também assim, evitar de colocar pontos, ou até mesmo aquele traços, ou qualquer outro tipo de símbolo, é melhor e não dá erro, tudo bem? Você coloca assim o nome como eu fiz lá, tudo junto. Aí a gente vai copiar e colar na tela de comando vina conf nesse comando todinho aqui, a gente vai fazer c ctrl v. Então assim, aqui na tela, a gente deixa aqui a nossa aba do explorador aberto, a gente vai fazer Windows R, tudo bem? cmd. Ok, a gente dá o ok. Beleza, apareceu essa tela do cmd do sistema, aí você vai colocar cd, ok? Você vai colocar cd, copia essa pasta, por isso que é legal a área de trabalho, porque ela é menor o caminho dela. O caminho dela é bem menor, então é mais tranquilo. Pronto, né? É só você apertar com o botão direito ou copiar e encolar. Ctrl v, se você colocar o caminho Ctrl v, ele pode funcionar ou não, entendeu? Nesse seu comando. Então assim, eu sugiro que vocês tentem colocar mesmo só no mouse, só apertando o botão direito já resolve. E aí você aperta enter. Beleza, essa parte aqui está tranquilo, né? Quando ele aparece esse comando aqui, significa que ele está em função da pasta, então deu certo, ele selecionou a pasta. Se você não dar o espaço aqui, ele não vai reconhecer. Se você não colocar cd, ele também não vai reconhecer, porque ele precisa desses comandos. Aí aqui, ó, a gente só vem nessa parte, ó, vina, conf, conf, text, tudo bem? Aí aqui a gente copia, Ctrl C, tudo bem? E aqui a gente cola. E aí a gente dá enter. Nesse momento ele vai pensar, vai colocar aqui, né, a análise do sistema. E aí ele vai ter esse tempo aqui, esse período, para completar. Quando chegar a 100%, eu volto e aí eu mostro o resultado. Então o pessoal já está quase finalizando aqui, a gente vai adiantar algumas coisas. Aqui, ó, observação, né? No Windows pode ser necessário usar o comando vina.exe ao invés de só vina. Então aqui, ó, você faz uma edição e coloca esse comando, esse .exe, tudo bem? Se não funcionar esse comando ali no CMD. Aí aqui, ó, o arquivo de saída, doc, out, pdbqt, reúne todas as poses no único arquivo. Para separá-las, a gente vai ter que colocar vina split, input, doc, out, pdbqt. Aí a gente coloca, a gente ajusta o nome doc, out, para o nome do arquivo correspondente. Esse arquivo nada mais é do que aquele resalt que a gente tinha feito. Então a gente vai colocar só aqui, ó, quanto menor, como que eu disse a vocês, né? Quanto menor, melhor. Então nós mesmos podemos colocar aqui, result out, pdbqt, tudo bem? E a gente coloca esse comando depois, quando esse procedimento acabar, para separar. Eu já vou explicar aqui como é que isso acontece, né? A gente está aqui, né, com a nossa pastinha, né? E quando ele completar o 100%, olha aí, ó, beleza. Ele completou aqui o 100%, ele aparece aqui a afinidade em quilocalorias por mol, tudo bem? Quanto menor esse número aqui em termos de ser negativo, melhor a afinidade que ele adquiriu, tudo bem? Então aqui ele adquiriu uma afinidade menos que 8. Para início de conversa, ele é bem razoável, assim, ele costuma ter um bom resultado. Aí aqui, ó, nessa pasta, vocês estão percebendo, ó, result pdbqt. Cuidado que tem um underline bem aqui. Então, o que acontece, olha, a gente tem o nosso log, que é como se fosse, assim, o nosso diagnóstico, né? Que o comando, ele executou, ele salvou todos os nossos comandos aqui e o resultado final, tudo bem? Esse resultado igual a esse, equivalente a esse, tudo bem? Não é necessário ficar pagando, não é necessário fazer nada. Esse daqui é como se fosse um registro dos resultados que você obteve. Aqui, esse comando, por que que a gente tem que separar ele? Vamos lá, para eu explicar logo para vocês, vocês podem fechar essa aba aqui, tudo bem? Vocês podem fechar essa aba e clicar em Discovery, tá? Vocês vão abrir aqui, eu vou explicar por que que tem que separar esse arquivo, tá? Deixa só o comando aqui, ele abrir, tudo bem? No Discovery Studio, a gente já vai executar essa separação, é só para realmente explicar a vocês que esse comando, ele é necessário, tudo bem? Aqui, olha, para a gente aproveitar, a gente vai jogar a nossa enzima para cá, tudo bem? A enzima vai abrir. Ok, quando a gente colocar o nosso resultado, a gente vai copiar para cá. Nosso resultado, ele vai estar totalmente desbalanceado com relação ao quê? Ele vai ter muitos outros, ele vai ter muitos outros ligantes interferindo no nosso resultado. A gente só precisa de um, tudo bem? São vários resultados, vocês estão vendo? Eu estou selecionando um, estou selecionando o outro, e aí vai ficar uma confusão, né? Esse seu resultado, você não sabe qual é o ligante que teve mais afinidade. E aí a gente vai precisar fazer essa separação, tudo bem? Eu não vou fechar esse arquivo não, que a gente já vai precisar dele. Eu vou deixar aqui só a minha enzima mesmo, não tem problema. Aí aqui, olha, como que o CMD estava selecionado, o que a gente pode fazer? Ai, eu perdi o meu CMD, né? Como que eu fiz, né? Eu fechei. Aí o que a gente faz? A gente vai executar o programa de novo, não precisa rodar, tudo bem? Windows R, CMD. Aí a gente vai fazer o seguinte, olha, ah, eu perdi aquela minha pasta, né? Para eu executar o comando, o que acontece? Eu só faço aquela mesma parte inicial, tudo bem? E ele está em função da pasta. Vocês se lembram, se vocês voltarem no vídeo, ele vai estar com esse mesmo comando aqui, tudo bem? Depois daquele diagnóstico aqui, que apareceu, aquela partezinha que apareceu no CMD, ele vai voltar a ter esse mesmo comando. Não tem problema, é a mesma coisa, tudo bem? E aí a gente vai separar esse arquivo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse comando, ó, vina split, tudo bem? Sempre, pessoal, em função desse resultado aqui, tudo bem? Sempre em função desse nome. Se vocês agora padronizarem esse nome como resalt para todos os arquivos seus, vai ser muito mais fácil. Você só vai precisar copiar e colar, e não vai precisar ficar renomeando o tempo todo. E aí aqui, ó, ele vai dar, ó, esse, essa consideração. E pronto, ó, você já vê aqui na sua pasta, ó, ligante 1, ligante 2, ligante 3. Pronto, separou, entendeu? E aí, geralmente, é o ligante 1 ao 2 que são considerados como os que têm melhor afinidade de ligação. Então, a gente considera eles, tudo bem? É, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, você pode abrir também, ó, aqui por file, open, tá? Mas eu faço logo assim que é bem mais rápido, tá bom? Você só arrasta aqui, ó, beleza. Aqui é o meu ligante 1, tudo bem? Eu seleciono o meu ligante 1, ele fica todo amarelinho, coloca para as interações, né? E aí você percebe que ele fez algumas interações. E aí você vai ver no 2D. Olha, você percebe que o programa, ele rodou com 20, certo? Ele rodou com 20 combinações. Com 20 combinações não se parece tanto. Você tem a interação aqui da fenilalanina, você tem a interação da arginina, que tinha, né? E a serina, e a fenilalanina. Só que o problema é o seguinte, é que você vê que a especificidade dele não é, é, não é parecida com aquele que a gente, que a gente viu do ligante original. Se a gente perceber, vamos lá, se a gente perceber, eu vou abrir aqui, ó, o outro, olha só. Se eu abrir o outro e der uma olhada nele, eu vou remover a água novamente para vocês darem uma olhada. E aqui eu vou, ó, não se parece nada e ainda tem muito mais interação, certo? E aí é o problema, né? Desconsiderando esse composto aqui, como eu disse, a gente precisa ter a melhor combinação para poder o resultado dar certo. E como é que a gente faz isso, né? Se vocês executarem o comando com 100, eu já vou mostrar aqui como que seria a diferença, tudo bem? Então, assim, ó, quanto menor, menos específico o programa é. Não precisa você exceder e colocar maior que 100. 100 já é um número razoável. Então, o que a gente vai fazer agora? Para a gente conservar aqui a nossa enzima, você pode deixar ela aberta já aqui, tudo bem? Você pode deixar ela aberta, é só você selecionar ela toda, ok? Ou você pode começar tudo do zero, você que sabe. Para rodar o CMD, às vezes, ele puxa muito o computador. Então, sempre feche as abas que você tem, porque se não, quanto mais abas, mais lento o computador, mais sobrecarregado ele fica e, às vezes, pode interferir no seu resultado. Então, assim, ó. Se eu fizer um teste aqui agora, né? Vou fazer um teste aqui. O que eu faço? Eu já tive aqui o dos meus resultados aqui. Eu posso apagar essa parte, tudo bem? E aqui no conf, o que eu coloco? Eu coloco 100, tudo bem? Eu vou colocar 100 aqui. E aí, eu vou executar agora o meu programa com 100. Vocês vão ver a diferença, tudo bem? Executando com 100, vocês percebem que a especificidade das ligações melhora bastante e a gente vai calcular agora o rmsd. Depois que a gente fizer esses comandos. Então, é a mesma coisa, tá bom? Aí, eu venho aqui, vi na conf. Se vocês quiserem também fazer, eu sugiro, né? Depois que vocês ajeitarem melhor a caixa, vocês realizam, tudo bem? E aí, é o seguinte. Eu vou deixar o programa rodar e depois eu volto aqui com o resultado, beleza? Porque ele demora aqui uns 20 minutos, mais ou menos, uns 30, 20 minutos, dependendo da velocidade aqui do computador. Ok? Então, eu vou dar uma pausa e daqui a pouco eu já volto. Então, pessoal, eu já tive aqui os meus resultados. Já até fechei aquela aba e abri, como eu fiz com vocês antes, né? Eu executei aqui para ele separar. E, geralmente, quando a gente coloca 100, ele não vem só 10, mais ou menos, ele já vem 20, já. 20 combinações. Olha só, como que eu fechei aquela aba aqui, mas o log ele sempre salva, beleza? Olha só quanto que deu agora a minha afinidade. Menos 9.2, menos 9.1, menos 9.1. Então, está bem específico, tudo bem? Está bem específico mesmo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o nosso RMSD. Vamos ver aqui como é que a gente faz isso. A gente vai abrir agora, novamente, o programa do Discovery Studio. Tá? Com aquela pastinha aqui selecionada. O que a gente vai fazer agora? A gente coloca a enzima. A gente pode... Se vocês não gostam de arrastar, né? Mas eu gosto. Vocês podem abrir aqui e seleciona. Tudo bem. Mas não interfere, não. É a mesma coisa. Tá bom. Aí, aqui, o meu ligante 1, por exemplo. Tá? Meu ligante 1. Sempre é o ligante. O ligante 1 tem a melhor afinidade. Tá? Aí, o que acontece? Olha, eu vou selecionar o meu ligante. Tá? E a gente vai colocar aqui interações dos ligantes. E colocar... Mostrar o 2D. Olha só. A minha interação ficou bem parecida mesmo. Não é relevando a questão aqui da cisterna. Que vocês se lembram que tinha uma ligação covalente. Que a gente teve que adaptar o docking. Olha só. Como é que ela ficou, né? Ela ficou com as ligações bem parecidas mesmo. Tá bom. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente calcula aqui. A gente pode até colocar também o nosso 2 aqui. Tá? Não interfere muito. Só que vocês já percebem que o meu composto aqui, ele já se desloca. Entendeu? Por isso que eu não gosto muito de colocar... Ó. Por isso que eu não gosto muito de colocar ele nessas posições. Porque às vezes ele... Ele... Ele interfere. Pera aí. É. Você tem que apagar aqui o ligante 1. Tá? É aqui no ligante 2. Aqui a gente vai ter o... As interações. Vocês estão vendo? Geralmente é o ligante 1 que a gente escolhe. Tá bom. Pode... Apagar aqui. Isso aqui, pessoal. É só pra realmente mostrar pra vocês qual a importância de vocês selecionarem o certo. Vocês realizarem o... A interação certa. Tudo bem. E aqui, beleza. A gente teve o nosso resultado. É o resultado que vocês acham mais próximo. E como é que a gente vê que ele é próximo? A gente agora vai calcular o RMSD. Então, o que a gente vai precisar? Primeiro, a gente vai precisar de uma molécula base. Muita gente pensa que selecionando esse meu composto aqui, o B92, vai dar certo. Mas olha só. Ele não vai dar certo se a gente calculasse pelo RMSD. Eu já vou explicar como é que isso ocorre. Tudo bem? Eu vou dar o exemplo aqui do que você não fazer. Mas primeiro eu vou mostrar o que você realmente deve fazer. A gente não tem a nossa pastinha aqui do teste de 3KJF que eu tinha feito. Tudo bem? E aí, eu tive todos esses resultados. Mas eu tenho uma molécula base. Se lembra que a gente não mexeu na rotação dela? A gente não mexe na rotação da B92 aqui. Tudo bem? Se a gente colocar ela aqui, a gente vai perceber que ela faz as interações apesar de ter uma discrepância. peraí, apesar de ter uma discrepância com relação àquela ligação covalente, mas ela não interfere, tá pessoal? Ela não causa nenhum problema muito relevante para o seu trabalho. Aí aqui, ele tem, por exemplo, o exemplo aqui das interações. A arginina que é importante, a serina, a citeína, a glicina. Aí é o seguinte, olha. Tudo bem. Aqui eu posso colocar o quê? Eu posso adicionar os hidrogênios. Você pode mostrar também os hidrogênios, se ele já estiver contido nessa molécula. Ou você pode colocar para adicionar. Aí você colocando para adicionar, você coloca aqui no 2D de novo. Aí você já percebe que diferencia, né? Porque você colocou, você adicionou ali os hidrogênios e aí a sua conformação fica um pouco mais diferente, né? Mas o que importa é que o meu ligante, quando eu incluo o meu ligante, olha, vocês estão vendo aqui, ó. Quando eu incluo o meu ligante, ele tem uma conformação parecida, tudo bem? Vocês podem colocar aqui os hidrogênios. Vocês podem colocar para mostrar, né? Os hidrogênios, se ele estiver contido já na molécula, você pode adicionar também. Tá bom? E aí você, por exemplo, você vê aqui, né? Para ficar um pouquinho melhor no entendimento, o que a gente pode fazer? Deixa a enzima aqui, para vocês não perderem tempo. Só faz o Ctrl-C, ok? E aí você faz o Ctrl-V aqui. Minha molécula base padrão. E aqui, ó, posso excluir ela. E aqui eu verifico, né, agora. As interações. Tudo bem? As interações aqui que ela realiza, como a gente já tinha visto. Tudo bem? Como os hidrogênios, ela tem uma nova conformação, não se preocupem. O importante é o RMSD. Tudo bem? Para esse caso aqui que a gente está lidando com o padrão. Tudo bem? A gente quer padronizar o nosso método. Então a gente vem aqui, copia, cola. Ali naquela pastinha. E aqui, o que a gente vai fazer, ó. A gente pega aqui o B92. Clica em estrutura. RMSD. E a gente vem aqui, set reference. Tudo bem? Ele vai ser a minha referência aqui. Um detalhe que eu gosto de fazer é... Eu estou trabalhando com as... Com... Com vários ligantes. Várias combinações aqui. Várias caixinhas de grid, por exemplo. Eu estou tentando padronizar. Assim, eu estou começando agora. Eu quero padronizar. Eu quero fazer vários dockings. Para padronizar. O que eu faço? Eu posso manter... Esse meu B92 aqui. Ó. Opa. Acho que eu marquei o... É, o B92 aqui. Eu venho em cores. Tudo bem? Para diferenciar, né? Para você não se confundir. Beleza. Aí, quando você vem em cores, eu gosto da verde. Coloco aqui. Aí, aqui, a minha variante, que é o meu ligante que eu obtive no resultado. Já está selecionada aqui a referência. E agora, aqui, eu venho em estrutura RMSD Heavy Atoms. Vocês estão vendo? Olha só. Para um RMSD, qual é o meu limite aqui aceitável? Tudo bem? O RMSD, para ser aceitável, ele precisa ser igual ou abaixo de 2 angstroms. Tudo bem? E aqui, deu 0,69. Então, assim, olha. Vocês viram o que eu fiz? Eu peguei a minha enzima daqui, ó. Vocês estão lembrados? Eu não mexi nela. Eu só transformei ela para PDBQT. A partir de quem? A partir desse meu padrão, tá? Esse aqui era um teste que eu estava fazendo, tá, gente? A partir do meu padrão, aqui, tá? Então, assim, o meu padrão eu só usei no Autodoc Tools e transformei ele para PDBQT. Esse agora, esse agora ligante, esse meu padrão, ele não foi alterado. Eu não adicionei ou retirei moléculas, não alterei na ligação. Se você altera no seu padrão, o seu resultado também pode dar alterado. Tudo bem? Então, a regra é, beleza, você transformou aqui o seu B92, como a gente tinha feito, a gente removeu aquela ponte de sulfeto, né, que foi formada. Só que você não pode, agora, nesses seus ligantes aqui, ficar modificando ele. O máximo que você pode fazer é ver se tem carga. Tem carga? Não, entendeu? Nem no meu padrão tem carga, tá? Nem no meu padrão tem carga e nem nesse daqui tem carga. Nem no meu ligante tem carga. Eu fiz o quê? Eu fiz a adição ali de hidrogênios, né, nas duas, para poder ter a melhor especificidade possível. Porque se você remove os hidrogênios, esse número aqui pode não ser tão confiável assim. Ele pode dar menor ou pode dar maior. Então, com os hidrogênios, os hidrogênios também pode ser que eles contem, né? Mas como que você seleciona heavy atoms, os átomos pesados, então, às vezes, o hidrogênio pode ser considerado ou não, né? Por exemplo, com relação ao ácido carboxílico aqui, o hidrogênio vai ser considerado. Mas provavelmente, em uma cadeia aberta, como esse hidrogênio aqui, como vocês estão vendo, ele pode não considerar, entendeu? Mas isso não é tão relevante assim para fins acadêmicos. Tudo bem? Para fins de uma atividade, por exemplo, você não precisa considerar. Tá bom? Qualquer coisa, você faz o mesmo processo aqui, estrutura, RMSD, aí você coloca o átomos. Tudo bem? E aí vai dar aqui o resultado, tá? Para não alongar muito o vídeo, eu vou mostrar agora o que não é para fazer no RMSD, que vai dar errado. Tudo bem? Então, vamos lá. Digamos que eu tenho o meu composto aqui, né? O 3KJF. Beleza, analisei. Agora aqui eu abri uma nova guia. Ou não? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o meu formato PDB. Tá? O meu formato PDB, ele não vai ser compatível com o PDBQT. Vocês vão entender. Ó, CTRL V. Beleza? Eu tenho o meu formato aqui. Aí eu venho em estrutura, RMSD, e aí eu coloco ele como minha referência. Agora eu vou aqui no meu ligante, coloco o Heavy Atoms. Olha só o que ele aparece. Ele não aparece nada. Entende? Isso aqui não é um resultado. Entendeu? O RMSD, ó. Não tá... Foi uma falha aqui de leitura. Por quê? Arquivos diferentes. Entendeu? Enquanto esse aqui tá em PDB, esse aqui tá em PDBQT. Então, qual é o importante? Qual é o importante que você não pode errar? Tá? Seleciona sempre naquela pasta que você trabalhou, aquele seu ligante que estava contido antes de você ter os seus resultados. Vocês se lembram? O que você fez. Então, é esse aqui que conta. Tudo bem? Eles estão padronizados pra PDBQT. E aí eles vão ler somente naquele formato. Agora, supondo, né? Pode ser que aconteça isso, tá? Esse aqui tá com hidrogênios. Esse aqui tá com hidrogênio. E esse aqui não tá com hidrogênio. Eu acabei de adicionar ele. Aí eu venho aqui em estrutura, RMSD, site reference. Aí depois, B92. O que que eu coloco? Peraí. Aí aqui... Aí aqui a gente vem, RMSD, heavy atoms. Pode ser que não apareça, pode ser que apareça, tá bom? Mas vocês precisam entender uma coisa, né? Na hora que vocês estão... Na hora que vocês estão fazendo, pode ser que não apareça. E o que que vocês vão precisar fazer, ó? Naquele que não apareceu, nesse aqui, ó. Que não apareceu. Deixa eu colocar aqui, ó. Naquele que não apareceu, por exemplo, os hidrogênios, você pode adicionar tranquilamente. Tudo bem? Você pode colocar show polar, mas se não vier nada, você adiciona. Tá bom? Aí você coloca ele de novo aqui, ó. RMSD, coloca ele como referência. Tudo bem? Ó. E aqui, calcula agora o seu resultado. Tá bom? Ó. Aí ele aparece, tá? É um dos erros que podem acontecer na hora do RMSD. Não se assustem. É só você padronizar, né? Com aquele que estava contido lá na sua pasta. Muitas vezes, até mesmo eu errei nessa parte, né? E não entendi o porquê. Mas era só questão do formato do arquivo. Tá bom? É, tem que ser o mesmo arquivo. Beleza. Então, por enquanto, é isso, tá? Se você conseguiu um resultado em Angstroms pro RMSD igual a 2 ou menor que 2, você validou o seu resultado e agora você pode prosseguir com os seus experimentos ali, com os seus ligantes que você quiser criar, por exemplo, os derivados. Tudo bem? Então, no próximo vídeo, eu já vou fazer, em função dos derivados, em função de um ligante que eu criar, eu vou fazer o docking pra gente fazer a análise. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.